Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Alessandra e hoje trouxe mais uma lenda folclórica para vocês. Através deste livro, Quem é o Boto Corte Rosa? Vamos conhecer então a história? Sou o Boto, um golfinho do rio Amazonas. Nadei até aqui e a minha história eu vou contar. De dia fico na água e de noite sou um mistério. Dizem que em um homem eu posso me transformar. A transformação só acontece ao anoitecer. Eu viro um moço bonito, alto e bem forte, mas ainda fica um furo no alto da minha cabeça. Então eu uso um chapéu para essa marca eu esconder. Gosto de dançar e nos bailes procuro um amor. Nas festas sempre deixo uma moça apaixonada. No fim da noite largo tudo e volto a ser Boto. Vou logo para o rio onde é a minha morada. Os pescadores por mim têm grande respeito. Mesmo sendo conquistador sou um bom golfinho. Amparo a canoa no temporal e ajudo na pesca. Salvo quem cai na água empurrando com o meu focinho. Sigo conquistando as mulheres de perto do rio. Não faço mal a ninguém. Só quero namorar. Estou vendo uma moça bonita passando bem ali. Uma música que aprendi. Para ela vou contar. Esta é a história do Boto cor-de-rosa. Ao final da história tem uma musiquinha. Fui no Tororó. Também é folclore. É mais ou menos assim. Fui no Tororó beber água não achei. Achei linda morena aqui no Tororó deixei. Esta é uma das estrofes desta canção. Parlenda. Parlenda também é folclore. E este é muito conhecido. Vamos relembrar? Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi rezar na missa. Cadê a missa? Já se acabou. Esta é uma ótima parlenda. Muito conhecida. Charadinhas. Vamos para a primeira. O que é o que é? O que cai em pé e corre deitado. Um tempo para pensar. Resposta? A chuva. Segunda charadinha. O que é o que é? Anda deitado e dorme em pé. Tempinho para pensar. Resposta? É o pé. Terceira charadinha. O que tem boca, mas não fala. Tempinho para pensar. A resposta é o fogão. Trava a língua. É aquela brincadeira. Tem que falar bem rapidinho. Primeiro, vamos devagar. Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. Mais rápido, vamos lá? Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, deixem o seu like ou inscrevam no nosso canal. Participem do nosso canal. Se vocês ainda não viram, conheçam também os nossos outros vídeos folclóricos e as nossas outras histórias. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!